Maranata vem Senhor O cientista Albert Einstein afirmou que a paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. Acrescentou que a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Dom Helder Câmara fomenta o discernimento da paz, assinalando que a maneira de ajudar os outros é instruindo o que são capazes de pensar. Com Santa Irmã Dulce dos pobres apresentamos que se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão. E, assim sendo, haverá paz na terra. O início de um novo ano serve para aquecer o coração, cativar o espírito e alinhar o pensamento para a construção de uma paz viva, alegre e solidária. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá Antônio da Rede Vida A boa notícia do Natal Primeiro de janeiro é o Dia Mundial da Paz foi criado pelo Papa Paulo VI em 1967 e o 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz estabelecido pela ONU em 1981. Primeiro de janeiro é o Dia Mundial da Paz. Primeiro de janeiro é o